ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Por causa da cheia e dos prejuízos, manifestantes fecham rodovia M070, enfrentam a polícia e param o trânsito por horas. Homem executado com seis tiros em parada de ônibus no Campo Salles, zona oeste da cidade. O delegado de Juruá, no interior do estado, é afastado por incentivar brigas entre presidiários. Casos de violência contra idosos em Manaus aumentam e a maioria é praticada pelos parentes. Polícia Militar apreende mais de 300 quilos de maconha do tipo skunk na rodovia M070. E tem ainda o espetáculo para comemorar os 120 anos de amizade Brasil-Japão. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manifestantes fecharam hoje a rodovia M070. O protesto foi por causa dos transtornos causados pela cheia em Iranduba. Houve confronto com a polícia e o trânsito ficou bloqueado por horas. Vem pra rua! Vem pra rua! Foi com pneus e cartazes que os moradores do distrito de Cacau-Pireira bloquearam por quase duas horas a rodovia Manuel Urbano, a M070. Hoje as famílias de Cacau-Pireira estão na lagada, estão no fundo. As crianças estão indo para a aula sem condições de ir para a aula, porque não fizeram ponte, não fizeram maromba. E quem precisou usar a estrada foi pego de surpresa. E o jeito foi esperar. Estamos aqui nervosos por causa dessa situação, porque nós também estamos atrapalhando um pouco o nosso trabalho, nós temos um compromisso para chegar lá. Estão reivindicando um direito aí, mas ao mesmo tempo eles estão proibindo o nosso direito de ir e de vir. Estamos saindo para trabalhar, né? Estamos aqui há mais de uma hora aqui. A manifestação começou às 9 horas com uma passeata até a rodovia. Segundo os moradores, Iranduba está abandonada. Os recursos para cheias já aprovados ainda não chegaram. Todo ano vem e dão, para quem ganha, uma madeirinha, uma cesta básica, ninguém come de ano e ano não. Ninguém come de ano e ano não, entendeu? E quando dão, matam para fazer maromba. Por volta das 11 horas, policiais da ROCAM usaram gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Mas eles revidaram, atirando pedaços de madeiras e pedras. Esse pedreiro foi atingido no rosto por uma bala de borracha. Outras pessoas começaram a jogar pedra, né? Aí eles começaram a atirar lá e não pegou ninguém. Foi pegando os pessoal que estava atrás, dos pessoal que estava atacando pedra lá. Duas pessoas foram presas. Uma delas, um índio que, segundo a família, não tem nada a ver com o protesto. Porque o policial estava balando, atirando, aí os meninos, os outros começaram a balar. Aí eu chamei ele e disse, meu filho, não vai balar ninguém. Ele disse, tá bom, mas aí ficou aí. Não balou ninguém, não. Agora os outros que estavam balando. Revoltados, os moradores prometeram fechar a estrada novamente, caso os problemas continuem. Luísa mora na comunidade Águas Claras e teve a casa invadida pela água. Estou na maromba, entendeu? Estava andando acima do joelho. Eu só digo uma coisa, que aqui a gente está esquecido, entendeu? A gente está a merced de jacaré, de cobras, de tudo quanto não presta. A rua deu lugar às águas e o rio já subiu mais de um metro. O jeito foi tirar dinheiro do bolso para construir a ponte. O pouco que a gente ganha, aí é o que a gente tira, para comprar talba, talba bastante caro, madeira e tudo para a gente construir a ponte. Enquanto o benefício do governo não chega, os moradores se viram como podem. O prefeito de Iranduba, Shnaik Medeiros, afirmou que ainda não recebeu ajuda financeira do governo para o município, mas que já foram construídos mais de 5 quilômetros de pontes de madeira no distrito do Cacau-Pireiro. O prefeito afirmou ainda que deve se reunir com o governador José Melo nesta sexta-feira para pedir mais ajuda para a Iranduba. Bom, e com a cheia do rio, as alças de retorno do Parque dos Bilhares começam a lagar aqui na capital. Quem está lá agora ao vivo é Amaral Augusto. Tem mais informações. Boa noite, Amaral. Vai ser feita alguma obra aí? Está bem alagada, eu estou vendo. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela audiência. Pois bem, até agora ainda não tem ainda uma obra definitiva por aqui realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No entanto, mais cedo, os técnicos estiveram aqui para fazer o levantamento das necessidades, principalmente para fazer a drenagem dessa água, que como você observa aí nas imagens, já começa a formar uma lâmina ainda que rasa superficialmente nessa alça de acesso que fica no sentido bairro-centro da Avenida Constantino Neri, bem nas proximidades do Parque dos Bilhares. Foi bem interessante a sugestão da equipe de produção do Jornal em Tempo, porque nós temos a oportunidade de mostrar ao vivo para o telespectador que os impactos do Rio Negro, infelizmente, não se estendem simplesmente à orla do rio. O Igarapé do Mindu sofre influência direta do Rio Negro, é um dos principais tributários da Bacia do São Raimundo. E olha, nós estamos aqui em linha reta do Rio Negro, a pelo menos seis quilômetros de distância, e essa influência se dá exatamente porque as águas do Rio Negro, bastante cheias, hoje a cota é de 29,55 metros, as águas do Rio Negro acabam represando o Igarapé do São Raimundo, que é onde deságua Igarapé do Mindu, esse que nós acabamos de mostrar aqui. É interessante também, Marcela, porque esse mesmo efeito acaba acontecendo com o Rio Negro em relação ao Rio Solimões. E aí é que está a preocupação, porque o Solimões apresentou cota histórica em Tabatinga e em Manacapuru. E se ele continuar subindo como está, pode represar o Rio Negro, e aí teremos uma cota ainda maior do que essa que já temos hoje do Rio Negro, que já é considerada uma das cheias, uma das cinco maiores cheias da nossa história. Ainda sobre esse ponto aqui onde nós estamos, em 2012 houve uma interdição da área. No entanto, Manaus Trans e a própria Seminf descartam que isso possa acontecer neste ano. Mais uma outra questão diz respeito às chuvas que, graças a Deus, deram uma trégua. Para a gente entender melhor como é que fica a meteorologia, vamos acompanhar a previsão do tempo. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Um homem aparentando 32 anos foi executado com seis tiros no Campo Salles, Zona Oeste de Manaus. Foi por volta das cinco horas da manhã desta quinta-feira, na rua Aracoã. Segundo testemunhas, ele estava em uma parada de ônibus quando o homem chegou a pé e efetuou os disparos, a maioria na cabeça. O nome da vítima não foi revelado. Daqui a pouco, contas de ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, são rejeitadas pela Câmara. E ainda, delegado de Juruá é afastado por incentivar brigas entre presidiários. É já, já.